Muito obrigado, vereador Bruno Cunha, que nesse momento preside os trabalhos dessa casa. Eu gostaria de, inicialmente, fazer uma referência ao evento que está acontecendo hoje à frente do Teatro Carlos Gomes, na realidade também nas suas dependências, relativo ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Nós comemoramos esse dia, ou melhor, lembramos desse dia, no dia 18 de maio, e hoje, na realidade, a Secretaria Municipal de Saúde, os usuários dos nossos CAPs, a FURB, e também os amigos, pais e usuários do nosso Sistema Único de Saúde, que estão unidos através da Enloucrescer, que é uma instituição que ajuda e que colabora com os nossos usuários, aqueles que, de alguma forma, precisam do acompanhamento psiquiátrico e, principalmente, do acompanhamento de saúde mental, que é realizado nos nossos CAPs aqui do município de Blumenau. A luta antimanicomial, ela ganhou, vereador César Sim, uma grande, melhor dizendo, uma grande referência com a portaria, ou, na verdade, melhor dizendo, com a lei nº 10.216, de 2001, que definiu que nós não teríamos mais no Brasil hospitais psiquiátricos, que as internações em psiquiatria, elas deveriam ocorrer em um hospital geral, portanto, os pacientes psiquiátricos passam a ter a mesma assistência que as demais patologias, e o objetivo foi que nós acabássemos, definitivamente, com os verdadeiros depósitos de pessoas que eram abandonadas, literalmente, pelos seus familiares e pela sociedade, por ter e serem portadoras de algum transtorno mental. Então, a luta antimanicomial, ela continua, nós ainda temos alguns estabelecimentos no Brasil que ainda adotam esse modelo, e, como eu disse, o dia 18 de maio é o dia de lembrança e de luta contra a internação, ou melhor dizendo, quanto à institucionalização desses pacientes em hospitais psiquiátricos. Ou seja, nós não queremos mais isso no Brasil, e esse dia é um dia importante, porque marca essa luta, a luta antimanicomial. E o que são atitudes manicomiais, vereador Cesar Sim, vereador Caminha? É ver o louco como o incapaz e perigoso. Infelizmente, até o termo acaba sendo utilizado de forma pejorativa, porque é um paciente que tem uma patologia, um transtorno mental, e muitas vezes ele é taxado de louco, ele é marginalizado, ele é deixado de lado da nossa sociedade. Nós temos que considerar que o remédio não é o único tratamento, e também nós temos que respeitar todas as diferenças. Não podemos deixar de achar, e melhor dizendo, não podemos deixar as pessoas acharem que o isolamento social é uma forma de tratamento. E aqui eu quero dar os parabéns à comunidade da Enloucrescer, que dá apoio a esses pacientes, em parceria junto com a Secretaria Municipal de Saúde, a FURB, atua diretamente com esses pacientes. Aqui tem uma amostra do trabalho que é feito na Enloucrescer, além de uma diversa gama de ações que permitem que esses usuários possam, além do tratamento, poder desenvolver uma atividade de terapia ocupacional que permita que ele não apenas tenha o acompanhamento dos profissionais de saúde, mas também, através dessas ações, possam complementar o seu tratamento. Então, queria fazer o registro na tarde de hoje, dar os parabéns a todos os envolvidos, obrigado, Ari, que estão diretamente ligados ao atendimento à nossa população de saúde mental aqui no município de Blumenau. E na tarde de hoje, eu não posso deixar rapidamente de fazer o registro da passagem do prefeito Mário Hildebrandt por essa casa, que hoje trouxe aos colegas vereadores à sua proposta de reforma administrativa. Eu tenho certeza que nós teremos um retorno extremamente positivo para a nossa cidade com as propostas aqui apresentadas. E eu quero fazer o registro de que, particularmente, na Secretaria Municipal de Saúde, nós teremos um avanço extremamente significativo, fruto do trabalho, não só desse vereador, que particularmente tive a oportunidade de discutir muito fortemente essa questão, mas eu tenho certeza de todos os outros, porque na Secretaria Municipal de Saúde, nós passaremos a ter, vereador César Sim, ocupando os cargos a nível de gerência, efetivamente, daqui para frente, somente servidores de carreira. Nós somente teremos servidores técnicos ocupando os cargos de gestão a nível de gerência na Secretaria Municipal de Saúde. Eu tenho certeza que isso será um avanço extremamente importante. Quero agradecer aqui a equipe do secretário Paulo Costa, também do secretário atual, secretário Winton Krambeck, mas quero fazer referência aqui também ao ex-secretário de Saúde, Marco Antônio Bramorsky, a quem nós ativamente tivemos a oportunidade de discutir esta questão. E ele veio fazendo este trabalho junto à Secretaria de Gestão Governamental, junto com o nosso apoio e a cobrança desse vereador, no sentido de que essa ação fosse implementada. Então, quero fazer o registro. Hoje ele não está mais à frente da pasta, mas lutou diretamente também junto com este vereador para que essas melhorias fossem implantadas. E eu tenho certeza, repito aqui, será um avanço extremamente importante para a Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau, porque não teremos mais, a nível de gerência, cargos de livre nomeação. A partir da aprovação dessa reforma, vereador Matias, vereador Cesar Sins e demais colegas, nós passaremos a ter efetivamente e obrigatoriamente somente servidores de carreira ocupando esses espaços. Seria isso na tarde de hoje. Fiz questão de fazer esse registro. E eu tenho certeza que todos nós aqui olharemos com cuidado, devido a que essa reforma precisa, mas também daremos celeridade necessária para que ela seja aprovada o quanto antes, para que essas ações possam ser implementadas no município de Blumenau. Muito obrigado. 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 Obrigado.